Você ainda não comprou o seu PES 2021 ou FIFA 21? Corre que a hora é agora! A loja Nova Era Games está oferecendo os dois jogos pelo menor preço da internet. Mas lembrando, ando que é por tempo ilimitado. E também não se esquece de utilizar o cupom MANUELBA21 para conseguir um desconto ainda maior. Acesse o primeiro link na descrição e garanta já o seu. E falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje iremos falar mais uma vez sobre o PES 2021 aqui no canal, pessoal. Dessa vez eu irei trazer uma atualização da lista que eu trouxe ontem a vocês. Que até o momento havia apenas 76 novas faces licenciadas. Agora esse número subiu para 141, galera. Eu vou mostrar a lista completa de todos os jogadores que receberam uma atualização em seu visual. Então fica ligado até o final do vídeo, porque além disso também teremos uma versão gratuita para o PES 2021. Como assim, mano? Fica ligado também que eu irei explicar tudo, como deve funcionar, quando deve acontecer. Então fiquem de olho. Mas lembrando, clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nada do que eu irei trazer para vocês nos próximos dias. Apesar do PES já sair na terça-feira agora, eu irei continuar cobrindo vocês de tudo das atualizações e trazendo gameplays aqui também para o canal. Então se inscreve aqui que vale muito a pena e sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom, quem viu o vídeo ontem lembra, né galera, que até o momento nós tínhamos uma lista com 76 novas faces inseridas no PES 2021. E aí estamos capinando aos poucos, né galera, porque poucas pessoas estão com a versão e estão levando em consideração as faces que não foram anunciadas pela Konami, que estavam genéricas ou muito pouco precisas no PES 2020 e foram trocadas e alteradas para o PES 2021. Então como não temos lista oficial da Konami, estamos tendo que olhar a olho nu, né galera. Não nós, mas sim quem está com a versão do PES 2021, por isso mesmo que a lista aumentou, né galera. A lista de faces novas encontradas foi de 76 para 141. E é claro que amanhã e depois de amanhã, quando enfim o jogo deve ser lançado, deve aumentar ainda mais. Sim, pessoal, agora temos 141 novas faces licenciadas e vocês já estão com a lista completas aí na tela. Lembrando, pelo jogo ainda não será lançado aquele bafafá, você já sabe muito bem que eu não posso mostrar as imagens do game para não tomar um strike da Konami. Então hoje eu irei postar todas as faces, todas as 141 faces lá no meu Instagram. Então vão lá e me sigam lá que eu vou postar todas elas nos stories. Eu irei fazer um compilado assim de imagens e postar todas lá para vocês. Então vão lá e me sigam porque ainda hoje, eu não sei por volta de qual horário, eu irei postar lá no feed ou nos stories, ok? Então fica lá de olho no meu Instagram, está aparecendo aqui na tela, ou se preferir está aqui na descrição. Você sabe que não pode utilizar imagens do PS 2021 aqui no YouTube, porque a Konami mesmo pode ir lá dar strike no meu vídeo ou eu posso estar acabando perdendo meu canal, né velho? Então não vale o risco. Então se você quer ver todas as faces do PS 2021, dá lá uma olhada no meu Instagram, né mano? Em relação a que nós já tínhamos liberado ontem, novas faces foram inseridas hoje. E eu pude ver, galera, que a maioria delas são tudo de jogadores lá da Ásia, lá do continente asiático ou da Oceania, né galera? Ou da Oceania, né pessoal? Mas a maioria mesmo se trata de jogadores japoneses. Isso é bem interessante porque não teremos a J League, por exemplo, né pessoal? E teremos sim muitas faces do país, né galera? Muitos jogadores japoneses receberam uma atualização em seu visual. Isso é bem interessante e bem bacana. Agora totalizam 151 faces, porém não tivemos ainda divulgado quais são esses outros jogadores através dessa lista oficial liberada pelo HFPM 1998. Então vamos aguardar uma atualização que amanhã esse número pode dobrar ainda mais, né pessoal? Eles estão descobrindo cada faces novas a cada dia que passa. Então hoje está 141, mas já posso ter 200, né pessoal? Então vamos aguardar para ver qual número maior teremos liberados até amanhã. É claro que eu não acho que terá muitas mais porque eles já ficaram muito tempo analisando as faces, muito tempo para achar essas novas faces. Então eu acho que se for para achar mais alguma face, não deve ser muito conhecida e deve ser de um jogador muito pouco popular. Porque eu acho que todas as faces de jogadores famosos, eles já averiguaram e todas essas que nós já sabemos, são sim as que de fato chegaram. As que não estão nessa lista, é claro, devem se manter e prosseguir a mesma do PES 2020 ao ser atualizado através de alguma atualização que virá em breve. Bom, já falamos de faces, né pessoal? Lembrando, tem gente que reclama porque eu não mostro as faces, mas vocês sabem como é que funciona o YouTube, né mano? Nós não podemos mostrar imagens que não podem ser mostradas. Tem gente que está se arriscando em mostrar as imagens do PES 2021, mas é um risco muito grande. Eu já tomei strike por ser teimoso e utilizar as imagens dos jogos que não tinham sido lançados anteriormente. Eu não vou cometer esse erro novamente, então por isso que eu estou puxando vocês para o meu Instagram, porque lá eu sou permitido a postar as imagens, assim como eu já postei ontem. Os elencos brasileiros hoje eu irei postar as novas faces do PES, então lá eu estou permitido a mostrar para vocês, por isso que é importante vocês verem por lá e não por aqui pelo YouTube, porque o YouTube é muito mais burocracia e não pode estar mostrando esse tipo de coisa que não é permitido, tranquilo? E algo que eu quero trazer para vocês que eu tenho certeza é que acendeu muito as pessoas, né pessoal? Que sim, e teremos esse ano uma versão gratuita do PES 2021. Esse ano nós não achávamos que isso iria acontecer, coisa que aconteceu nos anos anteriores, mas achávamos que não iria acontecer, por simples motivos. O jogo vai vender pouco, o jogo é claro, está muito barato, então vocês concordam que não faria muito sentido a Konami lançar uma versão Lite para esse ano? Sim, realmente todo mundo concorda que não faria sentido, porque se o jogo já vai vender pouco, por que vocês iriam lançar uma versão gratuita para fazer o jogo vender ainda menos? Mas a Konami não está nem aí, e sim galera, vai lançar uma versão Lite. Teremos confirmado uma versão gratuita para o PES 2021 como tivemos nos anos anteriores. Uma versão que vocês não pagarão nada, terão apenas o MyClub disponível para vocês estarem jogando. É claro que, mano, é bom demais para quem não tem condições de comprar o PES, porque todo mundo terá acesso ao game, mas em quesito marketing e vendas, é uma coisa muito burra da Konami, né mano? Porque, mano, muitas poucas pessoas já vão comprar o jogo, e o jogo já, para muitas pessoas, está num preço muito alto. Então, lançando a versão gratuita, vai motivar as pessoas ainda mais a não comprarem, né galera? Não comprarem o jogo e esperarem a versão gratuita ser disponibilizada. Mas apesar de tudo, apesar de não termos data, não termos confirmações para as plataformas, como irá funcionar, o PES 2021 Lite está confirmadíssimo, e deve sair por algum período do ano que vem. Então, aguardem ansiosamente, por que o PES sim terá sua versão gratuita. Muitas pessoas também me perguntam se estará disponível na Game Pass. Eu, sinceramente, acho que em algum período de vida do PES estará sim, né galera? Porque, mano, o PES vai vender pouco, querendo ou não, o PES vai vender muito pouco. Então, eles vão sim achar outros meios de conseguir fazer o PES chegar nas mãos dos consumidores. E eu acho sim que o Game Pass do Xbox, lançando o jogo gratuitamente por um devido mês, eu acho sim que isso irá sim ser um dos meios alternativos que a Konami irá tomar para fazer o seu jogo chegar nas mãos dos clientes e dos consumidores. Então, você que tem Xbox, fique feliz que possivelmente, mesmo que você não compre o PES, em algum período do mês, você deve sim recebê-lo gratuitamente. Isso não é confirmado, só quanto ao PES Lite sim. Isso sabemos que irá acontecer. Quanto ao Game Pass, é apenas um palpite meu. E agora, vamos falar sobre PES 2020, né pessoal? Algo que é bem curioso, que eu vou explicar para vocês. Pode não ser do entendimento de todo mundo, da curiosidade de todo mundo, mas é algo bem interessante, porque algo que aconteceu quando o PES foi lançado, é ele não estar nem entre os 10 jogos mais vendidos da PSN. O jogo foi lançado e o FIFA sempre figurava entre os primeiros e o PES não aparecia nem entre os 10 jogos mais vendidos. E isso era bem decepcionante, tanto que nos primeiros meses do PES, o PES foi o menos vendido do Precision 4. Sim, galera, acredite se quiser. Até o PES 2015, havia sido vendido mais do que o 20, né pessoal? Então, o 20 foi o menos vendido. Até a Konami atingir outros meios. E por incrível que pareça, nesse ano, o PES está entre os mais vendidos. Não está entre os mais vendidos, mas está em primeiro da lista. Sim, galera, na lista dos jogos mais vendidos de agosto na PSN, o PES é o primeiro. Isso é bom, cara? Isso é bom? Vamos analisar se é bom o PES 2020, sendo que o PES 2021 vai sair daqui a dois dias, é bom o PES 2020 estar entre os primeiros? Eu, sinceramente, eu não considero nem um pouco bom. Por quê? Porque as pessoas não quiseram comprar no lançamento, o preço estava alto, agora ele está sendo vendido a preço de pinga, né galera? Está sendo vendido a preço de pinga, está baratinho o PES 2020. E as pessoas estão vendo, estão enxergando a atual situação da Konami, que o PES 2021 irá vir igual, e está falando, não cara, eu vou pagar no PES 2021 200 reais, ou vou pagar 20 reais no PES 2020, que é exatamente a mesma coisa. Sim, galera, eles estão... O PES está em primeiro, é exatamente por isso, porque as pessoas que não compraram anteriormente, querem experimentar o jogo, está vendo que ele está sendo muito barato, está sendo vendido a preço de pinga, e não querem comprar o 21, porque ser a mesma coisa, né velho? Ser a mesma coisa, então eles estão sendo espertos, é claro, eu considero isso esperteza, e estão comprando o 20, né mano? Então, isso só, mano, acrescenta ainda mais, que o 21 vai vender mal, né galera? Isso só faz nós pensarmos ainda mais, que o 21 não vai vender nada, vai ser o PES mais falido da geração PlayStation 4, né pessoal? Isso daí, todos vocês são obrigados a concordar que todo esse planejamento de marketing que a Konami está tendo no decorrer desse ano, está tudo errado, né velho? Está tudo errado, toda essa produção que o jogo está sendo feito sobre ele, está tudo errado, né mano? Não sei se você vai comprar, deixa aqui nos comentários se você vai comprar, eu já comprei o meu, né mano? Mas eu tenho certeza que muitas pessoas, que eram amantes fiéis do PES nos anos anteriores, esse ano, pensou um pouco, botou a mão na mente, no bolso e optou por não comprar o jogo, porque eu já vi dezenas de pessoas que me falaram isso, e me alegaram que esse ano realmente está complicado defender a Konami. E aí, o que você acha? Você acha que eles estão certos, lançaram a Season Updates, acha que eles estão errados, deviam focar ainda mais no jogo, e deixar o 22 um pouco de lado, né velho? Porque é um exagero já, mano, jogar todas as fichas nos 2022, e lançar esse 2021 de qualquer jeito, isso eu acho que é verdade, mas deixa aí nos comentários a sua opinião, se você acha que eles estão ou não corretos em encontrar esse meio, né velho? Em fazer essa alternativa deles, né mano? Eu vou ficando por aqui, pessoal, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrevendo aqui no canal, lembrando, me siga lá no meu Instagram, porque ainda hoje, lá pela noite, lá por volta da tarde, eu irei postar todas as 141 novas fases que chegaram com o PES 2021, ele capturou todas elas ainda, eu irei salvar todas elas e postar lá, então fica lá de olho, eu vou ficando por aqui, pessoal, até a próxima, e falou! Tchau!